Música Meu Deus, onde que eu tô aqui? Olha, onde que eu tô? Florina! Olha aí! É vocês! Eu fiquei a nu, gente! Gente, eu vou pegar vocês agora! Vai, vamos lá! Vamos lá, mais dois papéis! A pão, Vinha! É assim, Lorena? É a pão, Vinha da Paz! Faz, Lorena, a pão, Vinha da Paz! Música 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 Mais paz para o nosso mundo, Jesus! Música 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 oi 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 gente olha a minha bolsinha isso aqui é segredo que ninguém sabe que vai ter aqui mesmo só desejo um feliz domingo pra todo mundo olha que linda minha mãe que comprou essa bolsinha foi, eu comprei não oi gente eu ia ter aqui porque eu vi uma reportagem ali na internet sabe tô 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 os pais do mundo inteiro tem que tirar as crianças da escola tipo as professoras fazem os professores fazem greves os alunos também os pais tem direito de fazer isso se acontecer algo estranho que eu postei lá no festival se essas leis aí for aprovada eu tiro minha filha da escola eu tiro eu faço greve pipirim alguém ligou pra mim pipirim o Brasil inteiro tem que tirar faz assim ó os filhos hoje vão pra escola toda a cidade cidade é do igreja alunos não na escola tipo os professores fazem gente gente pra essa lei aí não ser não ser vigorável gente pra gente no celular esse aprendizado maligno ali meu Deus do céu não isso aqui é o foco Jesus deve estar tá as portas pra voltar porque tem muitas coisas ruins acontecendo tô falando gente vai na parte deixa eu botar minha luz aqui porque se eu for um pouquinho pra frente vai dar crepe esse aqui é o solzinho esse aqui é a fonte e essa aqui é a frota de frente frontal de frente e traseira gente quer ver como é que é porque eu não entendi olha a fonte meu pai deixou olha como é que é tem a jovem maravilhosa aqui ó também olha a parte da câmera mãe tá bom vim gente é isso tá bom dia pra vocês aí domingo tá um domingo maravilhoso e peraí filha haja paz no Brasil haja paz no Brasil no mundo vai derrubar o celular não 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 não